De acordo com o previsto na Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, alterada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, é correto afirmar que, ainda que comprovado o ato doloso com fim ilícito, o mero desempenho de competências públicas não enseja responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 1º. Parágrafo 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.